Música 2013 é o ano europeu dos cidadãos, mas onde posso encontrar mais informação sobre os meus direitos como cidadã da União Europeia. Eu recomendo-lhe três serviços que pode contactar para saber quais são os seus direitos de cidadã da União Europeia. Depende da sua preferência. Primeiro de tudo, se quer informação online ou em smartphone, deve ir ao Your Europe, que é um site que contém informações práticas, dicas, conselhos sobre os direitos do consumidor, sobre os direitos do passageiro como estudante ou como trabalhador. Essa é uma das opções. A outra opção, se prefere um contacto mais pessoal, telefone para o centro de contacto Europe Direct, que é um serviço que vai responder às suas perguntas no seu idioma. Está habilitado para responder a todos os tipos de perguntas sobre questões de ordem geral e sobre os direitos dos cidadãos. A terceira opção, se preferir um encontro pessoal, entre em contato com um dos nossos 500 centros de informação Europe Direct, existentes em todas as grandes cidades da Europa, que estão prontos para ajudar e responder às suas perguntas. Para encontrar a resposta certa para o seu problema. Se quer colocar uma pergunta, acenda a este site.